O item 9, processos 48.524.2016-20 e 18.30.2016-15. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa Força e Lua e João César, limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2016, definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, a vigorar entre 2017 e 2021, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 36 de 2016. O contrato de concessão de serviço público de distribuição nº 26, que regula a exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da empresa Força e Lua e João César, estabelece 29 de agosto de 2016 para realizar a quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Então, assim como já falamos, estamos aplicando as regras que constam a resolução 660 de 2015. E, em 21 de junho de 2016, na 22ª reunião pública ordinária, essa diretoria instaurou a audiência pública 36 para debater com a sociedade a proposta de revisão tarifária da João César e os limites de indicadores de continuidade de duração equivalente por unidade consumidora, o DEC e também o FEC, que vai vigorar de 2017 a 2021. A audiência pública transcorreu entre 22 de junho e 22 de julho e teve sessão presencial em 7 de julho de 2016, lá em Siderópolis, Santa Catarina. Em 17 de agosto, a proposta consolidada, então, da revisão tarifária após as contribuições da audiência pública foi encaminhada tanto à concessionária quanto aos conselhos de consumidores. Registro que a SRD, por meio da nota técnica 118, ela fez a análise das contribuições no que diz respeito ao indicador de qualidade e a SGT, pela nota técnica 273, também fez a análise no que diz respeito ao processo tarifário e submeteu o resultado dessa análise também tanto à concessionária quanto ao seu conselho. Em 23 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplência de setor elétrico, portanto, hoje foi feita essa consulta e identificou-se que também não consta inadimplência em nome da João César, o que a legitima a praticar o reajuste tarifário. Sobre a fundamentação, nós temos que a proposta conduz a uma redução tarifária média de menos 1,76%, distribuído da seguinte forma, na alta tensão, a redução de 9,86% e na baixa tensão, onde está localizado o consumidor residencial, um aumento de 1,31%. Em grande medida, essa discrepância ocorre de acordo com a deliberação anterior já explicada no caso anterior, por que tem essa variação de baixa tensão e da alta tensão, o Tiago muito bem explicou aqui para nós. Bom, e o cálculo tarifário, chama atenção para a tabela 2, o cálculo da tarifa, ele se compõe da seguinte forma, no que diz respeito à parcela A, a proposta é uma redução de 3,05%, capitaneada pelos encargos setoriais com 2,86%, custo de transmissão e elevação de 0,63% e o custo de aquisição de energia, muito diferente do caso anterior, uma redução de menos 0,83%. Uma parcela B de um aumento de 1,33%, isso faz com que o reajuste econômico seja de menos 1,71% nas tarifas e agora opera-se os efeitos financeiros. Então está sendo retirado no próximo processo 3,43% e acrescido do processo anterior 3,39%, o que faz com que o efeito médio seja o menos 1,76%. Então o reposicionamento tarifário econômico é de menos 1,71%, ele é composto pela redução de 3,05% na parcela A e do incremento de 1,33% na parcela B. No que diz respeito à parcela A, o principal ponto aqui é a compra de energia, sobressai que a queda da tarifa de suprimento do agente supridor, que aqui no caso é a Celesc. Então a tarifa teve uma redução de R$ 236,07 o MWh para R$ 227,97, muito diferente do processo anterior que foi da Coppel. E conforme a gente já explicou, a Coppel teve um diferido do passado que teve esse impacto, por isso que o impacto foi expressivo. Na questão de energia, a empresa não tem geração própria, apenas o bilateral com a Celesc e o Proinfa, tem um mercado de 17.774 MWh. A gente observa um incremento nesse último ano de 1,1% no mercado, então em que pese toda a situação econômica que o país vivenciou, no caso específico da João César, houve um aumento de mercado de 1,1%. E o custo médio da energia caiu de R$ 236,31 para R$ 230,41. Bom, sobre as perdas, nós aplicamos as regras estabelecidas e, por causa da João César, propõe que seja adotado como ponte de partida a média histórica praticada pela concessionária, que é 1,54% na baixa tensão. Assim como no caso da outra empresa, a João César pratica valores muito baixos de perdas. Então, recomenda-se que o mesmo percentual, que é 1,54% de perdas não técnicas, sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a distribuidora pratica perdas abaixo de 2,5%. E no que tange a perdas técnicas, também foram praticadas as regras aqui do PRODIST, e a SRD informou pelo memorando 212, de 7 de junho, então que o valor dessas perdas será de 4,06% em relação à energia injetada. A gente observa que essas concessionárias têm um valor de perda muito baixo, o que é desejável a ser perseguida, servem como benchmarking. E agora, sobre a parcela B, a gente finaliza aqui a análise da parcela A. A parcela B, desde a terceira revisão tarifária, observa-se um crescimento da parcela B, que corresponde a praticamente 54,01% da receita verificada. E no que diz respeito a custos de administração, operação e manutenção em anuidades, no caso da João César, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa está dentro dos intervalos, assim o custo operacional na revisão permanece igual ao atualmente praticado pela distribuidora, ou seja, contribuindo para uma redução de menos 0,10%. Sobre o custo anual de ativos, temos que, quanto à remuneração do capital, houve uma variação de 0,99% em relação aos valores hoje existentes, que representou um impacto nas tarifas de 0,03%, e essa situação adveio, sobretudo, por causa do aumento da UOC, que passou de 7,5% para 8,09%. No que diz respeito à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 4,94%, e essa situação proveio dos efeitos do aumento da base bruta, combinados com a redução da taxa de depreciação, que caiu de 4,47% para 4,24%. Sobre componentes financeiros, a gente observa que os mais expressivos foram a revisão dos financeiros da RTE, da energia e CDE a uso, com impacto de menos 2,39%, e o financeiro da CVM a energia com impacto de menos 1,27%, já considerando os repassos recebidos pela concessionária relativos às bandeiras tarifárias, sob subvenção da CDE. Então, estabelece-se aqui um valor mensal a ser pago pela Eletrobras a João César, para fazer frente à política pública na tarifa, um valor de R$ 79.169,33, já contemplando o ajuste do ciclo passado. E quando nós abrimos a audiência pública, a proposta era uma redução de R$ 2,20, médio. E concluída essa audiência pública, a proposta, então, é uma redução média de R$ 1,76. E os principais pontos ocorreram na parcela B. Na parcela A, praticamente, não houve alteração, salvo um pequeno valor no que diz respeito a encargos. E aqui, então, nós temos que o item mais representativo que levou à alteração dos valores da audiência pública foi o componente da CVA, a energia, que sofreu variação de 0,82. E sobre a participação, a composição da receita tarifária, com tributos, a gente observa que a distribuição responde por 22,1%, custo de energia 34,5%, encargos setoriais 10,4%, tributos 27,1% e a transmissão quase 6%. Sobre a questão da evolução da tarifa, a gente observa aqui também, se fizer uma análise dos últimos 10 anos, que a tarifa está evoluindo abaixo dos indicadores inflacionários do IPCA e do IGPM. Então, hoje, pratica-se R$ 527,55 na região para o residencial B1, e após o processo tarifário, valendo, a partir de 29 de agosto, a tarifa cai para R$ 523,44. E no que diz respeito, senhores diretores, aos indicadores de qualidade, eu chamo a atenção para o gráfico 6. Lá, a gente mostra em colunas o valor de DEC e FEC apurado, e nas linhas, os valores regulatórios. Então, aqui, em 2015, que tem a apuração completa, o DEC é de 1 hora, 1,28 horas, enquanto que o regulatório é de 10 horas, e o FEC de 2,51 interrupções, enquanto o regulatório é de 9. Assim como o caso anterior, essa empresa, também com perdas muito baixas, tem ótimos indicadores de qualidade de energia, e o que se propõe para o período subsequente, não é nenhum desafio para a empresa, que já apura valores muito abaixo, ou seja, o DEC segue em 10 horas, até 2019, 2018, passando para 9 horas em 19, 20 e 21, e o FEC cai de 9 vezes em 2017 para 8 em 18, e segue em 19, 20, caindo para 7 em 21. O praticado hoje é 1,44. Aqui também a gente avalia, então, esses novos indicadores com as concessionárias da região, tanto com o DEC e com o FEC. E como a empresa tem ótimos indicadores, também praticamente não paga compensação. Em 2016, até agora, não pagou nada. Em 2015, que foi o mais crítico, pagou R$ 165. Bom, com o FEC, nessa análise, considerando que consta o processo 48.500.00.024.2016.20, 48.500.00.18.30.2016.15, voto pela emissão de resoluções omegatórias, como as minutas anexas, um de qualidade e outro tarifária, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária da João César, que vai vigorar a partir de 29 de agosto, e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,76, sendo menos R$ 9,86 para a alta tensão, e um aumento de R$ 1,31 para a baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. Aprovar o valor mensal de R$ 79.169,33 para a CDE, que foi repassado pela Eletrobras e João César mensalmente. Fixar o PD do fator X em 1,61. Fixar o componente D do fator X em 0. Fixar os limites de continuidade DEC-FEC em 17,21. E também fixar o referencial regulatório de perdas, conforme a tabela. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que ele decidiu promologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz João César, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 1,76%, sendo de menos 9,86% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 1,31% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e de energia elétrica. Aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a concessionária, de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,61% e o componente T do fator X em 0. Fixar os limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período entre 2017 e 2021. Fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes entre 2017 e 2020, sendo as perdas técnicas em relação à energia injetada de 4,06% para esse período e perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão de 1,54% para o mesmo período.